Ele falou que isso, mesmo com a vontade de qualquer pessoa que possa presidir o Senado, seria difícil porque de 81 senadores, apenas 5 não têm processos no Superior Tribunal Federal e que isso poderia impedir qualquer objetividade no processo eventual de impeachment. Qual seria a sua opinião sobre esse assunto? Vamos lá. Eu não sei se o número do senador Marcos Duval está correto, se é 5. Eu acho que não são, que tem mais senadores que não têm, vamos dizer assim, o rabo preso com o Supremo. Acredito que o fim do foro privilegiado resolve isso. Basta a Câmara. Vamos dar uma parada aqui, pessoal. Na sua opinião, vá no comentário e diga para mim, qual a porcentagem dos senadores você acredita terem rabo preso? De acordo com o senador Marcos Duval, 5, somente 5 dos 81 senadores não têm rabo preso. Na sua opinião, são quantos? São 20? São 10? Somente 1? São 30? Quantos são? Vale. E o comentário aqui é importantíssimo que ele fala se há uma probabilidade de impeachment o ministro Alexandre de Moraes se a gente consegue colocar o Girão como Rogério Marinho como presidente do Senado. Existe ou não essa possibilidade? Ele explica aqui de uma maneira muito boa e depois eu vou tentar ainda dar uma explicada ainda melhor sobre esse assunto. Então, vá lá no comentário, comente isso aí e preste atenção, assista até o final, que é importante o que você vai aprender aqui hoje. Deputados, colocar para votar, eu acho que a sociedade já entendeu e vai aprovar isso. Na hora que colocar para deliberar, a sociedade vai pedir para os seus parlamentares, sempre de forma cordeira, pacífica, O senador Marcos Duval está correto, se há 5, eu acho que não são, que tem mais senadores que não têm, vamos dizer assim, o rabo preso com o Supremo. Acredito que o fim do foro privilegiado... Fim do foro! Basta a Câmara dos Deputados colocar para votar, eu acho que a sociedade já entendeu e vai aprovar isso. Na hora que colocar para deliberar, a sociedade vai pedir para os seus parlamentares, sempre de forma mordeira, pacífica e respeitosa, que votem. E o que eu vejo é o seguinte, é difícil, mas não é impossível. E um dos compromissos que eu tenho como candidato a presidente do Senado, se eu chegar lá, eu vou deliberar sim. Porque é uma obrigação do Senado Federal fazer com que os processos andem, que não fique uma decisão monocrática de um presidente do Senado engavetando 60 pedidos de impeachment. 60 pedidos? 60 pedidos? 60 pedidos de impeachment. 60 pedidos de impeachment, hein? Então, a gente coloca sombra sobre o Senado, sobre o Supremo, claro que os ministros do Supremo vão ter ampla defesa, com direito ao contraditório, devido processo legal. Ele até riu. Um pouco esquecido, até por eles, em alguns inquéritos. Ele até riu, hein? No meu modo de entender, inconstitucionais. Então, assim, pode ter certeza que nós precisamos tirar essa penumbra do Brasil e eu vou colocar para votar. Outra coisa também que eu me compromissei com os colegas, estou falando com eles, é o seguinte. Cada senador da República, independente do partido dele, de esquerda, direita, centro, vai ter, durante a minha gestão, um projeto, pelo menos, votado em plenário. Ele vai escolher o projeto. Ele foi eleito pela população do seu Estado. Será que ele não tem o direito de colocar um projeto em plenário? Não quer dizer que vá aprovar. Ele vai convencer os colegas, mas ele vai colocar. O que acontece hoje? Só os amigos do rei colocam projetos para votar. Então, muitos senadores não têm projetos, não conseguem boas relatorias. E eu acho que a gente tem que democratizar, acabar com decisões monocráticas. Muito poder na mão do presidente do Senado. Eu acho que isso aí vai ser fundamental para a democracia. Augusto Nunes. Aqui nós temos que entender o seguinte. Vou tentar explicar para vocês um assunto. Primeiro que nós estamos nessa briga para ver quem será o presidente do Senado. Agora, o Pacheco está na liderança, mas ainda não tem os 41 votos. Muitas pessoas estão argumentando. Fábio, nós temos um problema da direita. Na direita, nós temos o Girão. Na oposição, temos o Girão e Rogério Marinho. E isso vai dividir os votos. Pessoal, isso aqui não é como eleição a presidente. Por quê? Porque você não está dividindo os votos necessariamente. Porque não é quem tem mais votos que ganha. É um número exato. Você tem que passar de 41. Então, na verdade, tendo mais candidatos, pode até beneficiar. Ou seja, tirar mais votos ainda do Pacheco. E isso é bom. E é bom que tiremos votos do Pacheco. Mas, se o Pacheco não conseguia ser eleito, tomara que não, porque ele é aliado a Lula, é aliado ao sistema. A gente precisa de um outro presidente, que seria, no caso, Rogério Marinho ou o Girão. Então, se o Rogério Marinho ou o Girão ganharem, o Marcos Duval disse, ah, mas assim mesmo será impossível impeachment. Bom, o Marcos Duval fala umas besteiras de vez em quando. Então, por exemplo, não é que seja impossível. Claro, mas é difícil. Mas, como ele falou, o Senado tem somente cinco senadores que não têm rabo preso. Também é meia mentira isso aí. São mais senadores que não têm rabo preso. Mas a questão não é essa. Já foi aprovado, e precisa agora simplesmente... Já foi não aprovado. Já existe uma lei que precisa ser aprovada, aonde ele muda essa questão do foro privilegiado. Ou seja, se você muda, digamos que fosse 100% dos senadores de rabo preso, você tira os senadores da mão do STF, agora nenhum dos senadores teriam rabo preso, porque os senadores não seriam mais julgados pelo STF. Então, o processo seria esse. Então, se o Rogério Marinho ou o Girão ganham, a primeira coisa que coloca em voto é exatamente isso, para tirar o foro privilegiado dessa galera. Então, essa galera toda será julgada pelo juiz comum, e não pela Suprema Corte. Assim fazendo, não existe mais rabo preso. Não existindo rabo preso, existe a possibilidade do impeachment. Agora, continua sendo complicado. Continua sendo muito difícil. Mas existe uma possibilidade. Agora, pessoal, vamos ao giro de notícia sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos lá, porque isso aqui é muito importante. Dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque vamos falar de coisas muito importantes aqui no dia de hoje. Então, toda notícia do mundo, do Brasil e do mundo, que você quiser, assista aqui o nosso vídeo. Todos os dias, mais ou menos, às 16 horas, vamos lançar um vídeo falando sobre isso. Olha isso aqui. Ontem saiu isso aqui. O que é muito interessante. Eu não sei se vocês têm lido sobre isso aqui, se vocês acreditam ou não acreditam. Relógio do juízo final. Diz que o mundo está próximo do fim. Entenda. Para o comentário, diz para mim. Pessoal, em 1947, cientistas criaram o relógio do tempo. Esse relógio do tempo é um relógio que mostra meia-noite. E quando o relógio chegar à meia-noite, quer dizer que o mundo acaba. Essa é a visão desses cientistas, etc., do mundo inteiro. Desde 1947 até hoje, o relógio foi adiantado e também foi atrasado. Ele foi adiantado 17 vezes, foi atrasado 8 vezes. Ou seja, eles, olhando com a situação do mundo no momento, eles atrasam ou adiantam. Então, por exemplo, hoje, porque o Lula ganhou as eleições, adiantaram. Não estou brincando, pessoal. Hoje, por causa dos conflitos na Europa e com tudo o que vem acontecendo, por exemplo, os Estados Unidos acabou de enviar, de aceitar que vai enviar tanques americanos para a Ucrânia. A Alemanha acabou de aceitar, de negociar que vai enviar tanques alemães para a Ucrânia. Ou seja, o mundo começa a entrar nessa batalha. Isso pode chegar a uma guerra mundial? Isso pode chegar a uma guerra nuclear? Pode. Então, esses cientistas, eles vão e colocam agora, saiu ontem, 90 segundos para o fim do mundo. Claro que os segundos não é literário. Não é literário, não é 90 segundos que já passou. Quer dizer que está se aproximando cada vez mais dos fins dos tempos. Você acredita nisso? Eu estava conversando com o pessoal no grupo, no nosso grupo lá, sobre essa situação. O mais interessante não é se você acredita ou não acredita neles. O mais interessante é que eles são cientistas e eles falam todas essas coisas e ninguém fala sobre teorias de conspiração, os chamam de conspiracionistas. Nada disso. Nada disso. Já o maluco que diz que o mundo ia acabar em 2012 eram chamados conspiracionistas doidos. O cara que diz que o mundo ia acabar em 2020 era um conspiracionista doido. Esses cientistas mundialmente conhecidos que dizem que o relógio agora se aproxima 90 segundos, ninguém chama de teoristas malucos e doidos. Eles têm como uma carta branca para falar. Então está aí. Se você não entendeu ainda, esse é o relógio. E se você quiser, depois a gente pode fazer mais vídeo explicando sobre isso. Mas é interessante isso aqui. Vamos lá. Argentina, Cuba, Venezuela e Cláudia Raia. Até agora, só eles viram a picanha. Vamos aguardar a nossa vez. O Lula promete e faz. Só que a picanha foi para a Argentina, Cuba, Venezuela e Cláudia Raia. O povo que fez o L, escolhe. Guarda. O povo que fez o L, tem aqui. Picanha miojo para o povo que fez o L. Cara, vai comprar o miojo picanha rápido porque está acabando, tá? Homossexualidade não é crime, mas é pecado, diz Papa Francisco. Será se vão cancelar o Papa Francisco agora, que dando a opinião dele, da religião dele, de acordo com a religião dele, o caso do homossexualidade é pecado? Será se agora vão cancelá-lo? É o que eu sempre falo. Eu sempre vou respeitar as pessoas tendo o direito de ser o que elas querem. E respeitar a pessoa de ser o que ela quer é também respeitar a religião que acredita no que eles acreditam. Vamos lá. Editorial. Se a ideia de Lula é respeitar os povos venezuelanos e cubanos, o melhor começo é reconhecer que vivem sob estado de exceção. Exatamente. Se a ideia do Lula é respeitar o povo venezuelano e cubano, a melhor coisa que ele poderia fazer é assumir que Maduro é um fugitivo da lei, ele é um procurado pela justiça americana, e Cuba e Venezuela são países ditatoriais, países que não têm direitos humanos, países onde as pessoas estão sendo destruídas. Eu tenho vários amigos agora falando de várias coisas, só que eles tentam evitar de dizer que Lula e Maduro estão juntinhos, que Lula, Venezuela e Cuba estão juntinhos. Eles esquecem, não querem isso. Vamos lá. Ah, essa aqui, um inscrito do canal, né? Aí eu tenho que pegar um inscrito de vez em quando para mostrar para vocês. Esse impostor de máscara tem que ser preso, porque Lula verdadeiro morreu no dia 19 de novembro no Hospital Sírio-Libanês. O corpo está congelado, desde essa data. Tem, mas no sexto andar, onde ele ficou, está tudo lacrado. Ninguém entra e ninguém sai. Só tem acesso aos médicos que cuidou dele na época. Presunto congelado. Eu não posso ler isso sozinho. Então, cada vez que alguém escrever uma merda super, eu vou colocar essa besteira para que vocês também consigam entender ou tentar entender o que está acontecendo com o Brasil agora. Olha o nível que nós chegamos. Vamos lá. Memória, memória. Brasileiros vieram da selva. Nós de barcos da Europa, diz presidente da Argentina. O Lula, o faz-o-ele, você petista, abraçando o presidente da Argentina, foi esse mesmo presidente que disse que os brasileiros vieram da selva. Faz-o-ele. Desculpa, faz-o-ele. Faz. Vamos lá. Falta de confiança na economia atinge maior indústria em janeiro. Claro, maioria da indústria em janeiro. Claro que existe uma desconfiança total. Esse governo incapacitado, aonde o Haddad só fala besteira. O outro ministro está envolvido com o miliciano. O outro ministro não sabe somar oito mais quatro. O outro ministro briga direto com as Forças Armadas. Ou seja, o Brasil, a quadrilha não está mais organizada. Hoje o Brasil, ele está com a quadrilha desorganizada. Mais ou menos isso. Ditador chinês manda mensagem de apoio à integração latino-americana. Para surpresa de ninguém. O ditador chinês também gosta do Lula. Vamos lá. Telegram critica Moraes e não cumpre bloqueio contra Nicolas Ferreira. Sensacional. O Telegram não quer dizer que isso vai continuar assim, mas o Telegram mandou mensagens para o Alexandre de Moraes, o Big Alexandre, o Alexandre the Great, que deveria mandar ao menos o motivo pelo qual quer censurar o Nicolas Ferreira. É bem simples assim. Você é o presidente da Suprema Corte, você é o deus do Brasil, mas você tem que ter, mandar para eles motivos pelo qual você quer proibir ou calar ou censurar esse rapaz. Presidentes do Paraguai e Uruguai criticam o silêncio da esquerda sobre ditaduras. Exatamente. A esquerda é isso aí. Eles são incapazes de ver o que está diante dos seus próprios olhos. A esquerda se junta a ditadores e reclamam da desumanidade. A esquerda se junta a Maduro, a Venezuela e Cuba e estão reclamando que o mundo virou desumano. É inacreditável. Vamos lá. Gaidu, Lula presta um desserviço à democracia. Sim, porque o Lula quer que o Brasil seja uma Venezuela. Só que não vai conseguir. Bolsonaro vai ter de passar por uma nova cirurgia quando voltar ao Brasil. Infelizmente, o nosso presidente, por causa da facada, ele vai continuar tendo esses problemas por muito tempo. E, de acordo com os médicos, ele terá de passar por uma nova cirurgia. PF abre inquérito para investigar genocídio de índios e a Nomami. Cara, isso aqui é muito sério. Muito sério. Porque foi criada uma perseguição contra o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, nós sabemos o que está acontecendo. É claro que é uma coisa muito triste. É inegável isso. É triste o que aconteceu com os índios. O que vem acontecendo com os índios há mais de 20 anos, 30 anos. É muito triste isso. Precisamos resolver esse problema, sem dúvida. Mas, eles estão usando esse momento e querer colocar a culpa em cima do presidente Bolsonaro. Eles não estão preocupados com os índios. Eles não estão preocupados com o que aconteceu ou deixou de acontecer. Eles não estão preocupados com o que aconteceu lá, há 20 anos atrás, governo Lula, governo Dilma. Isso eles não se preocupam. Pergunto para você. Se realmente o Lula tivesse preocupado com os índios, por que estaria junto com o Maduro? Você acha que os índios da Venezuela não estão sofrendo? Você acha que a população da Venezuela não está sofrendo? Então, o ponto nunca foi esse. Nunca foi a preocupação. Nunca foi resolver o problema. O ponto é tentar criar uma narrativa para atingir o presidente Bolsonaro e deixá-lo inelegível. Eles têm medo, pavor, desespero que Bolsonaro volte em 2026. Então, eles vão tentar de tudo. Da mesma maneira que eles tiraram Bolsonaro, agora vão tentar deixá-lo inelegível. Essa é a jogada. Eu estava falando com um rapazinho petista que sempre fala que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, que os índios, índios, índios... Aí eu falei para ele, mas não tem índio na Venezuela, não? E os índios venezuelanos, você não se preocupa com ele, não? O povo venezuelano, o povo de Cuba, você não se preocupa com ele, não? Que os genocídios que estão acontecendo na Venezuela, em Cuba, você não se preocupa, não? Ah, não, é... É, mas eles não estão amigos do Lula. O amigo... O Lulinha, o Lula não está junto com o Maduro. Não está? Não está juntinho com Cuba. Então, como é que é o negócio aí? Está preocupado mesmo? Se estivesse preocupado, ele não estaria fazendo isso. Então, a gente tem que entender a realidade. Vamos lá. Deputados acusados de terrorismo, o risco é de até 30 anos de cadeia. Muito triste. Muito triste. Mas supostos deputados bolsonaristas não tiveram discernimento para entender que estavam entrando em uma armadilha, caíram nessa armadilha e podem ser que peguem até 30 anos. É muito triste, muito triste isso aqui. Vamos lá. Reajuste do salário mínimo e retomada de obras às promessas de Lula que ainda não viraram realidade. Ah, inocente. A picanha também não se tornou realidade, né? Não. A verdade, sim. Muita gente comendo picanha. Os ministros do Lula, o pessoal aí da Venezuela e Cuba. Tem muita gente comendo picanha. A tal da Raia. Todo menos o pobre. Menos o pobrezinho que votou nele. Esse não come picanha, não. O resto é todo mundo come picanha. Entendeu? New York Times traduz apelido de Alexandre de Moraes para Big Alex. Quer dizer, Alexandre the Great. He is Brazil defender of democracy. Is he actually good for democracy? Então, o jornal New York Times e também o Wall Street Journal fizeram duas matérias aqui nos Estados Unidos essa semana criticando o Alexandre de Moraes. e fazendo um questionamento se ele realmente é bom para a democracia ou ruim para a democracia. Se vale a pena você ter ações antidemocráticas para destruir as coisas antidemocráticas. Vale a pena você quebrar a lei para consertar a lei que está quebrada? É os questionamentos que estão sendo feitos aqui nos Estados Unidos. Isso é importante. Que essas matérias comecem a sair cada vez mais para que o Alexandre de Moraes entenda que não é somente no Brasil que ele tem sido criticado. Mas ele começa a ser criticado pelo mundo todo. E agora o Lula também começa a criticar o Alexandre de Moraes. Como eu falei para você, a tendência é que o Lula e o Alexandre de Moraes fiquem brigando um com os outros. E quem ganha somos nós. Porque nós queremos que eles briguem. Que haja essa discussão para que o povo comece a ver que realmente as coisas erradas que o Alexandre de Moraes está fazendo e também as coisas erradas que Lula vem fazendo. Então tá bom, galera. Isso aí hoje. Tudo por hoje. Deus abençoe vocês. Que vocês têm um dia maravilhoso. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Uma vez no dia eu farei um vídeo longo com todas as notícias do dia. Então é importante que você assista esses vídeos que eu vou colocar de mais ou menos 20 a 25 minutos. Que são vídeos mais detalhados, mais bem bolados para ajudar você. Te vejo amanhã mais ou menos às 4 horas da tarde. Um abração. Tchau, tchau.